Gente, oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo. Tá, vamos começar direitinho, Anny. Gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Anny do canal Anny Sanches e hoje eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. E dessa vez eu vim fazer um vídeo muito legal, respondendo algumas perguntas. É muito comum esse vídeo tirar uma tag, que é um vídeo que você faz assim quando você está sem ideia de vídeo. E aí faz tag, porque, sei lá, acho que todo youtuber faz isso, faz tag e não tem ideia de vídeo. Um bloquinho de folha na minha janela, fazendo o que eu não sei. Anny, por que você tem um bloquinho de folha na janela? Não faço a mínima ideia. Mas enfim, vamos começar. Bom, gente, eu vou responder uma tag aqui. Se eu te perguntasse, primeira pergunta, você tem alguma mania? Se sim, qual? Bom, gente, eu não tenho nem uma mania assim, visível, mas eu acho manias muito estranhas assim. Eu não tenho muita mania não. Você cumprimenta estranhos na rua? Depende do estranho. Oi, Anny, oi, oi. Oi, quanto tempo. Oi, Anny, oi, oi. Você é uma pessoa muito estranha, mas eu te cumprimento porque eu te conheço, sim, eu te conheço. Não, eu não te conheço. Se eu não for uma pessoa, tipo, a Laura, que é minha amiga, ela bem estranha, aí eu cumprimento. Mas se for um estranho que eu não conheço, aí eu cumprimento. Porque vai sabendo, não sei o que ele pode fazer, então eu cumprimento. Mas se for uma pessoa estranha, mas que eu conheço, aí eu cumprimento. Nossa, eu não tenho certeza, cara. Dá pra ir pra pensar nossa agora, hein? Quem faz os serviços domésticos na sua casa? Bom, tipo, meu padrasto, minha mãe, às vezes eu não me lembro. Nítido, eu só lavo a outra. Faço pouca coisa, sabe? Aquelas coisas básicas, não sei. Mas a maioria, minha mãe, meu padrasto, ou você, se alguém, que ninguém, mas eu vejo o outro e tal. Só que a maioria, sim. Você acha que às vezes eu acabo comprando produtos sem necessidade? Bom, primeiro, eu não vou nem falar nada, porque só em fuma dessa mesa, tem fuma que vai ser necessidade aqui, mas beleza, não vai nem fuma, tá? Tira, gente, se for comprar, tem uma necessidade, vai saber se eu vou fazer em 2020, assim, se eu vou precisar, não sei. Você fuma? A minha cara, acho que nem fuma. Faço 14 anos de idade, você acha que eu fuma mesmo? Eu sou uma pessoa consciente desse Proherd, gente. Proherd é o programa, Proherd é a solução, usando quantas horas, a primeira, a segunda, a segunda. Quantas pessoas moram na mesma casa que você? Bom, aqui na minha casa moram 5, e contando com animais de estimação, tudo. Isso, olha. Contando com animais de estimação, espécie humana, assim, eu acho que eu não sou humano, sou meio que ET, mas ninguém precisa saber. 6. Você tem medo de envelhecer? Bom, gente, assim, como eu sou uma pessoa muito perfeita, muito divina, angelical, celestial, eu não tenho medo de envelhecer porque eu sou perfeita demais, assim, nem um pouco me exibindo, assim, mas é a vida, né? O que que eu posso fazer se a vida não tem, assim, então? Olha pra câmera, olha pra câmera, aqui, a caminha, minha querida. Você usa maquiagem vencida? Aqui. Não? 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 Não vou tacar as coisas, gente. Eu não acho, tá? Não sou o canal, não vou tacar as minhas coisas, não, assim, sou retardada. Bom, pessoal, pelo que eu vi aqui, nenhuma das minhas maquiagens estão vencidas, então, não, não use maquiagem vencida. Qual a sua prioridade na vida? Como a sua prioridade? Bom, na verdade, a minha prioridade é viver, né? Porque se não tiver prioridade disso, como que eu vou viver sem essa prioridade na rua? Você joga lixo na rua? Os meus amigos, eles são muito pesados pra eu jogar eles, então, não, não jogam lixo na rua. Você está lendo algum livro? Se sim, qual? Sim, estou lendo um livro muito legal chamado Minha Vida Fora Teddy 2. Se você já lê esse livro, deixa aqui embaixo, se quiser ler ele. E, por favor, sem spoiler, né? Porque eu não gosto de spoiler ninguém, é uma vida muito feliz sem spoilers, obrigada de nada. E pra quem não sabe, o livro daqui é esse. Tchanam! Apareceu aqui. É esse livro da Paula Pimenta, One na Terra da Rainha. Com que frequência você faz as unhas? Assim, fazer a unha é uma coisa muito, muito rara mesmo. Se você não sabe ver de unha pintada, é porque alguma coisa aconteceu na minha vida de muito inspirador pra eu pintar as unhas. Mentira, tipo, a última vez que eu pintei, que foi essa daqui, que eu tô com a unha pintada, foi pra ir no aniversário, que eu tive uma festa de 15 anos e eu tive que fazer pra ir bonitinha, né? Pelo menos, porque eu ia dançar, tá, os balas, então pra ficar bonitinha eu pintei. Só que, tipo, eu acho que a última vez que eu pintei, não foi nem esse ano, então é uma coisa extremamente rara. Uma vez, duas vezes a cada ano, assim. Você usa hidratante para o rosto? Se sim, qual? Eita, problema. Não, não uso hidratante, mas eu uso um sabonete que é pra tirar a espinha e pra soltar os óleos, os bonitinhos que eu atire, mas nenhum hidratante pra luz, que é uma delícia. O roxinho tá aqui de beleice, gente, só sei, não sei quantinho, não, maquiagem, não é comigo, mas beleza. Qual câmera você usa pra gravar seus vídeos? Bom, gente, a câmera que eu uso é a Canon SX 520HS. Ela é uma câmera bem legal, tem um zoom, um zoom, gente, que vocês não têm noção. Eu vou mostrar o zoom aqui pra vocês agora, pra vocês verem como é incrível o zoom dessa câmera. Aí, gente. Opa, ali, ó, dá pra ver a criancinha no balanço. Brinquedo da escolinha. Crianças. E voltando aqui pra vocês terem uma noção. É aqui que eu estou. Então, o cheiro agora. Tô sem cc. Tô com o cheiro de pessoa que não tomou banho ainda. Você acha que produtos caros são sempre melhores? Gente, não exatamente. A maioria, sim. Porque, óbvio, se custa mais é porque tem alguma coisinha a mais. Mas nem sempre também. Tem algumas coisas que custam mais caro só por causa do nome da marca, que é famosa, ou por alguma coisa desse tipo. Mas nem sempre são os melhores. Às vezes a gente experimenta um que nem é tão famoso e é bem melhor do que aquele lá carão, que só por causa que tem marca e essas coisas, blá, blá, blá. Mas, não. Nem sempre os produtos mais caros são os melhores, tá bom? Ao sair do supermercado, você percebe que o caixa me deu R$50,00 a mais no troco. Você volta e devolve o dinheiro. Esse caixa tem que voltar pra escola por não saber fazer conta. E isso já aconteceu uma vez comigo, só que o carinha me devolveu R$10,00 a mais. Só que o problema é que quando eu vi, eu já tava longe lá. Então, eu não devolvi. Mas, se for R$50,00, claro que eu devolveria, né? Porque ia fazer falta, né? Mas, sim, pelo amor de Deus, né? Fazer essa conta bem errada. R$19,00, num ônibus ou em fila de banco? Você dá lugar pra idosos? Sim, fila de banco, assim, nunca fiquei. Mas, caso eu vejo que a pessoa precisa ter muita necessidade, muito mais que eu, que não vai fazer diferença pra mim, é claro que sim, né? Porque a pessoa tem mais necessidade do que eu e claro que eu devia ajudar. Você é uma pessoa associável? Gente, eu sou super associável, assim, falando comigo, pensando que você é legal, é super associável. Mentira, gente, se a pessoa não quer falar comigo, eu não vou falar com a pessoa, né? A pessoa chega e fala, ah, oi, tudo bem? Aí fica, oi, tudo bem? Como eu acho, assim, mas não, não. Oi, tudo bem? Abraça, só no Facebook, Instagram, Instagram. Assim, se eu tiver com ele, eu conheço, aí é mais fácil, né? Seu celular está sempre com crédito? Gente, eu não tenho celular, eu tô muito triste, meu aniversário tá chegando. Dica pros pais, aí. Eu tô sem celular, assim, é muito bom se eu tivesse um iPhone, assim, mas... Só uma dica, assim, caso você queira um presente, assim. Caso você faça uma cirurgia plástica, o que mudaria? Gente, eu sou perfeita, eu sou, não preciso mudar nada. Se eu não megar a minha, assim, traindo pelo marido ou namorado, você contaria caso soubesse? É claro que sim, gente, que a amiga que não ia contar, né? Pelo amor de Deus. A pessoa lá tá lá traindo e eu não vou contar pra minha melhor amiga. Você tá louco? Tá loucão, tá loucão, tá criado, tipo, onde que é? Já, claro que ia contar. Se você for amiga da pessoa de verdade, você contaria, gente, não é possível. Não interessa, não interessa, não interessa. Você teria que contar independente de qualquer coisa. Você comece algum dos pecados capitais? Eu pratico mula, preguiça e eu não sei o que significa vareza. Eu sou berba, mas mula e preguiça, tá bom, né, gente? Vocês não têm que saber demais, mas esses dois já se acham tão lindo, né? Porque mula, porque eu sou muito esfomeada, assim, se eu vejo comida, eu tenho que comer, não interessa qual a comida. Se é comida, eu tô comendo. E preguiça, porque eu também sou muito preguiçosa, né? Você é feliz? Claro, eu sou feliz, gente, eu sou muito feliz. Eu sou feliz, gente, eu sou extremamente feliz. Você é uma pessoa vingativa? Gente, vingança é meu nome bem brilho. Fechou comigo? Esse celular tá atrapalhando meus discursos. E ele tá gravando minha voz, eu não posso tocar nele. Porque ele tá atrapalhando meus discursos. O que você tá falando mesmo? Você sentiu o levitado? O amor mais pessoas é um momento de vida? Sim, gente, todo dia. Todo mundo levitam porque eu sou uma pessoa muito chata, assim. Não, mentira, mas eu acho que sim. O que eu não tenho tanto dinheiro? Pra quê? Porque é uma pessoa muito chata ali que eu tenho que te levitando. Eu caguei pra ela. Tô nem aí pra você falando. Você acredita que as pessoas mudam? É óbvio, óbvio. Mentira, ela me ajuda sim. Ela me prestou seu celular, você me dá aqui no cala-boca. Vou tacar essa foto, gente. Gente, como eu tava falando, esqueci o que eu tava falando. Sim, as pessoas mudam, é óbvio que elas mudam. Em um ano, em um mês, as pessoas estão com constante mudança. Todo dia elas mudam um pouquinho. Seja a aparência, seja de jeito, tudo. Tudo muda nas pessoas. Sempre, 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 sempre. Nada continua igual em pessoa nenhuma. Eu gosto de ser vis... Visitada com frequência. Depende da pessoa. Se for uma pessoa legal que eu goste, goste da visita e tal, é claro que sim. Mas fora aquela pessoa chata, que chega assim, vadinha, que você não gosta muito, é óbvio que não. E trinta e última, tem gente que diz que o YouTube é coisa de gente que não tem o que fazer. Você acha que você acha disso? Bom, gente, eu não vou falar nada porque eu sou uma pessoa que não tem nada de fazer e gravo isso pra tudo, né? Mas eu acho que o YouTube, ele é muito legal. Porque tanto pra quem assiste, tanto pra quem grava, ele ajuda a gente a ter alguma coisa que fazer. E ainda agrada algumas pessoas, tira o teto de outros, ajuda muitas pessoas. Então, mesmo se for pra gente que não tem o que fazer, pelo menos ele ajuda as pessoas e não fica cristão que nem esse povinho que não tem o que fazer, né? Que são vocês que não tem o que fazer. Fica assistindo o outro porque eu tenho. Eu tô gravando vídeo, eu tô passando vídeo, as pessoas que também assistem, eu também tenho o que fazer. Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não sou, clica em gostei, se inscreve aqui embaixo no canal, comenta o vídeo, dá aquele like. Se você não gostou do vídeo e quer dar alguma dica construtiva, pode comentar aqui. Então, obrigada por assistirem. Um beijo, comenta em vídeos pra fazer e até o próximo vídeo. Tchau!